Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Prio referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, números completos. Vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar aqui com a DRE resumida do 4T23 para o 4T22, aqui comparando base anual. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022 e alguns indicadores. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 180,7% de 973.708 para 2.733.000, um ganho de 1.759.000. Os custos subiram 111,9% de menos 334.560 para menos 793.581, um aumento de menos 409.000. O lucro bruto subiu 223,8% de 599.148 para 1.939.000, um ganho de 1.340.000. Despesas vendas gerais administrativas passaram de despesas de menos 93.409 para receitas de 14.968, variação de 108.378. Outras receitas operacionais passaram de 159.527 para 267.727, um ganho de 67,8% ou 108.200.000. Com isso, o lucro operacional passou de 665.265 para 2.222.000, um ganho de 1.557.000 ou 234,1%. Resultado financeiro líquido passou aqui, despesas financeiras de menos 10.853 para menos 333.748, um aumento de menos 322.895. Resultado antes dos tributos subiu 188,6% de 654.412 para 1.888.000, variação de 1.234.000. Muito bom. Imposto de renda aqui no 4T22 foi beneficiado, vou apenas colocar ali a informação porque teve um impacto muito positivo aqui no lucro da empresa, então eu acho que é bem relevante observar isso aqui. A companhia registrou lucro 19% superior ao 4T21 aqui no 4T22, fortemente impactado pelo imposto diferido, no qual foram reconhecidos créditos de prejuízos fiscais com base nas novas curvas de produção, uma vez o campo de fraude está produzindo além das expectativas. Então, apenas explicando aí por que teve essa variação aí tão brusca aqui, receita com lucro muito forte, uma margem excelente aí em função destes créditos aqui. Então, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 4T22 com lucro de R$ 901.682 para R$ 1.548.000, um avanço de 71,7% ou R$ 646.364 a mais. Atribuído aos sócios controladores, passou de R$ 926.708 para R$ 1.548.000. Avanço de 67% ou R$ 621.338, números muito bons aqui na base anual. Base trimestral agora, tivemos algumas variações aqui negativas, hein? Vamos ver aqui, ó, 3T23 para o 4T23, a receita caiu R$ 32,4% de R$ 4.045 para R$ 2.733.000, uma queda de R$ 1.312.000. Os custos caíram 51,2% de R$ 1.627.000 para R$ 793.581, um ganho de R$ 834.000, já que foi uma redução de custos aí. Com isso, o lucro bruto caiu 19,8% de R$ 2.417.000 para R$ 1.939.000, uma redução aí de R$ 478.000.000. Despesas vendas gerais administrativas passaram de despesas de menos R$ 132.419.000 para receitas de R$ 14.968.000, variação de R$ 147.387.000. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de aqui, despesas de menos R$ 53.149.000 para receitas de R$ 267.727, variação de R$ 320.876.000. Com isso, o lucro operacional caiu 0,4% de R$ 2.232.000 para R$ 2.222.000, uma queda de R$ 9.818.000. Resultado financeiro líquido passou de menos R$ 112.000.000, despesas financeiras para menos R$ 333.748.000, um aumento de R$ 197.7% ou menos R$ 221.651.000. Resultado antes dos tributos caiu 10,9% de R$ 2.120.000 para R$ 1.888.000, uma queda de R$ 231.470.000. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui o lucro e também atribuído aos seus controladores de R$ 1.628.000 para R$ 1.548.000, uma queda de 5% ou menos R$ 80.777.000. Então aqui na base trimestral tivemos de negativo a queda da receita. Vamos ver então os 12 meses agora que foram muito bons aqui. Vamos ver lá. De 2022 para 2023 a receita subiu 87,1% de R$ 6.363.000 para R$ 11.905.000, um ganho de R$ 5.541.000. Os custos subiram 101,6% de R$ 2.106.000 para R$ 4.246.000, um aumento de R$ 2.139.000. O lucro bruto subiu 79,9% de R$ 4.257.000 para R$ 7.658.000, um ganho de R$ 3.401.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 54,4%, outras despesas no caso receitas operacionais subiram 142,2% de R$ 26.570.000 para R$ 64.350.000, um ganho de R$ 37.780.000. Com isso, o lucro operacional subiu 82,7% de R$ 3.916.000 para R$ 7.155.000, um ganho de R$ 3.239.000, muito bom. Resultado financeiro líquido de despesas financeiras de R$ 279.419 para R$ 1.051.000, um aumento de R$ 771.771.000. Resultado antes dos tributos. Sobre o lucro subiu 67,9% de R$ 3.636.000 para R$ 6.104.000, um aumento de R$ 2.467.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$ 3.402.000 para R$ 5.179.000, um ganho de 52,3% ou R$ 1.777.000 a mais. Atribuído aos sócios controladores de R$ 3.427.000 para R$ 5.179.000, um ganho de 51,1% ou R$ 1.752.000 a mais. Números muito bons aí de 2022 para 2023. Números bem fortes, apesar aqui da queda na base trimestral. Os números aí foram muito bons aí de 2022 para 2023. Vamos ver então aqui alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 5,81. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 44,70. PL 7,7, um PL bom, abaixo de 10 aí. É um PL interessante para os padrões atuais da economia. Perto de 5 aí, melhor ainda. PSR 3,35, um PSR aí relativamente alto, ok? Porém, observando aí os pares dos setores, né? E com base aí nos resultados que ela vem entregando, está ok. Porém, um pouquinho elevado aí, né? PVP 2,87. Valor patrimonial por ação R$ 15,56. Ou seja, estamos pagando R$ 44,70 por uma ação que vale R$ 15,56, de acordo com o valor patrimonial por ação. R$ 187,3% a mais. O múltiplo aqui, PVP 2,87. Acima de 2, eu particularmente considero um PVP aí um pouco elevado, ok? PSR um pouco elevado aqui também. Porém, aí sempre observando os padrões históricos aí, as médias históricas de cada empresa também, né? Isso tem que ser levado em consideração. Ainda mais que ela vem crescendo bastante aí, de 5 anos para cá. E o PL aqui está realmente bom. Abaixo de 10, perto de 5, aí no meio do caminho, né? Entre 5 e 10, está bom o PL. Retorno sobre o patrimônio líquido excelente, 37,3%. Acima de 15%, é um retorno muito bom. E aqui está excelente mesmo, 37,3% com o lucro líquido dos últimos 12 meses de R$ 5,179 mil. E um patrimônio líquido de R$ 13,878 mil. Excelente. Vamos ver aqui então. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 12,901 mil para R$ 13,878 mil. Capital social realizado não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Número de ações aumentou um pouquinho aqui, mais água no feijão. Valor de mercado R$ 39,875 mil. Dividendo dos últimos 12 meses 0,2%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 333,748 mil. A alavancagem aqui, considerando dívida em dólares e o EBITDA ajustado sem IFRS em dólares também, está em 0,7. Aqui é uma alavancagem relativamente baixa. Abaixo de 1, alavancagem ok. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 45,35 com base na cotação R$ 44,70, uma queda de R$ 0,65 ou menos 1,4%. Um ano antes elas valiam R$ 33,43 com base na cotação R$ 44,70, um ganho de R$ 11,27 ou 33,7% a mais. Elas começaram em 2023 dia 2 de janeiro valendo R$ 36,76. Fecharam o ano valendo R$ 46,05, um ganho de R$ 9,29 por ação ou 25,3% a mais. Então aqui observamos que ela vem acumulando alta de 33,7% de um ano para cá. E os resultados aqui, a receita subiu 87,1%, o lucro bruto subiu 79,9% de 2022 para 2023, lucro operacional subiu 82,7%, resultado antes dos tributos 67,9% e o lucro subiu 52,3%, 51,1%. Contra aqui um acúmulo de 33,7%. Vamos ver aqui o gráfico então, lá para o comecinho 2023 aqui, dia 2 de janeiro R$ 36,76. Foi corrigindo aqui até o mês de abril após uma alta aqui, e aí temores de economia global, né? E aqui passou a engatar uma alta aí com conflitos internacionais, né? Questões internacionais aí, e vem se mantendo nessa faixa de preço aqui de R$ 45,00 desde o mês 8 aqui, um pouquinho antes aqui, desde o mês 7, mês 7 para o mês 8, ela vem se mantendo aqui nessa mesma faixa de preço, né? Vamos ver então como foi a passagem destes números aí, neste período do 4T22 para 1T23. A receita passou de R$ 973.708, uma recuperação aí, com base no trimestre anterior, havia caído bastante aqui no 4T22, passou para R$ 2.814.000, e o lucro de R$ 926.708 para R$ 1.162.000, receita aí subiu 139,1% e o lucro 25,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 17,9% e o lucro caiu 27,6%. Receita de R$ 2.814.000 para R$ 2.311.000, e o lucro de R$ 1.162.000 para R$ 840.969,00. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu de R$ 2.311.000 para R$ 4.000,00. E o lucro de R$ 840.969,00 para R$ 1.628.000,00. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui então agora os semestres, muito importante observar também variações nos semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 32,2% e o lucro subiu 58,6%. Receita de R$ 5.126.000 para R$ 6.778.000,00. E o lucro de R$ 2.000,00 para R$ 3.176.000,00. Margem muito boa aqui, 46,9%. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de R$ 2.959.000 para R$ 6.778.000,00. E o lucro de R$ 1.719.000 para R$ 3.176.000,00. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$ 3.403.000,00 para R$ 5.126.000,00. E o lucro de R$ 1.708.000,00 para R$ 2.000,00. Então estamos vendo aí um progresso muito bom aqui. Receita, lucro, excelente. Vamos ver aqui os 12 meses para finalizar esta parte. De 2020 para 2021, a receita subiu 130,9% e o lucro 194,9%. Receita de R$ 1.904.000,00 para R$ 4.396.000,00. E o lucro de R$ 452.766,00 para R$ 1.333.000,00. Aí 2020 para 2021, quando a PRI começou a se destacar bem mais. Receita e lucro galopando. De 2021 para 2022, a receita passou de R$ 4.396.000,00 para R$ 6.363.000,00. E o lucro de R$ 1.333.000,00 para R$ 3.427.000,00. Ganho aqui de 44,8% na receita e o lucro 157,1%. Aqui já observamos, 2022 para 2023, um crescimento muito bom também. Então, números bons, números fortes, números excelentes aí. Observando 2022 para 2023, apenas esta questão aqui na base trimestral, que não foi tão brilhante assim, não foi tão boa. Então, aqui é um ponto de atenção, ver a reação do mercado em relação à base trimestral. Embora o mercado já esteja esperando aí, o setor realmente ter baixa em função, o ano passado foi excelente por diversas questões aí, internacionais e guerras. Então, o mercado está esperando realmente aí em função de um Brent menor, um dólar menor. Então, vamos ver aí qual vai ser a reação. Porém, os números aqui estão muito bons, 2022 para 2023. E o PL está bom também, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à PRI. Eu desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.